O que é que esses diabos estão falando de mim? Pior que dei uma sarada agora Aquele sonido de 5 ou 10 minutos, eu também sou assim Tá empinando pipa, hein? Fala gurizada meu, muito bom dia pra vocês Jimmy, meu cameraman, estamos aqui no Passaúna Mentira, estamos aqui no Vossoroca hoje Fala galera, bom dia, estamos aqui no Vossoroca Fazer uma pescariazinha Eu e meu parceiro Jimmy da Matadeira Estou hoje trajado novamente Com o meu perfil Avantajado e rocambole aqui Mas olha, olha o guri aqui Olha É 3D A ilustração é 3D Estamos aí gurizada, vamos fazer uma pescaria mais uma vez Com o Xomano Está aí a nave do Xomano Foi lá levar a caminhonete O dia está Cara, o dia está perfeito hoje Vamos ver se nós vamos afofar hoje Beleza? Acompanha aí Pescareira e traíra e black bass Solto fish em Brasil Matadeira e Xomano Valeu galera E aí Vem pescar com Xomano Vem pescar com Xomano Vem pescar com Xomano Alguém tem que pegar peixe nessa baiaca né Pela violência da batida Eu falei Agora vem o troféu Vem pescar com Xomano Xomano É que não É que não É que não É que não Tomando o cu Desculpa Valeu Xomano Agora eu vou ter que cortar o vídeo Obrigado Porque você não está saindo Desculpa aí galera Cara, está difícil Tira um pouco para fora Xomano Se não vai para a terra Galera, está difícil hoje Olha galera Mas está difícil Para mostrar lá Nós acabamos saindo lá de manhã O tempo estava no topper Agora está Descrasse Olha a cor que linda velho Bem verdinha Estamos batendo Superfície Kanky Soft Tudo E está bem difícil Vamos ver Sai um peixinho aí Bora, bora Vamos lá Eu até dormi um soninho rapaz Estou cansado com ela Tchau Aí Finalzinho da tarde Está aparecendo esse traíra Não, essa foi muito boa Vou ver se é uma carpa E sai uma traíra Black Olha, mesmo padrão, mesma cor Segundo traíra Rapaz 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 Hoje Hoje Meu amigo Nadou e mordeu É isso que está valendo Pai do céu Aí Vamos Solta lá Xomano Valeu Valeu Abraço Valeu Tchau 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 Pescar com o Xomano Que tem hora Que tem hora Que tem hora Tanto escândalo É Tem que ser ligado Não O Jimmy A fisgada A fisgada Aquela dela vai Só no Natal Ela vai comer de novo Meu Caneco Rapaz É O que está batendo Ai Pai do céu Pra quem está com sono acordou Rapaz Do céu Só eu que estou aqui Com o dedo implantado Vai dar um naco Vai dar um berro Que vai escutar lá em Joinville Olha Vai para a água Por que não botou ela vindo para cá Para ver se eu não pegava ela na passada É né Ai Pai Olha aí gurizada Virou o tempo feio aqui no Bussoroca Parece um Paranazão já Pura marola e frio Inverno hoje Meu Deus do céu Hoje vocês estão vendo a dificuldade que é pegar peixe Vocês pensam que sempre aparece só peixão Não chamando só tirando peixão grande É É meu filho Chamando dá até com frio agora É É Aí vocês vão ver Vocês olham Ah porra só pega peixe Pega peixe Mas não é bem assim Tem dia que tu sai de casa e não pega peixe Hoje é o dia que eu não peguei nenhum Vou tentar pegar um agora Finalzinho da tarde E se não pegar Vai ser esse vídeo só com os peixes dos guris E acabou E pronto E aí se virem aí Dá like se quiser Se não quiser não dá like E pronto Beleza? Vamos tentar mais um pouco aí Valeu